Direito de preferência é ilusório, hein? Só existe direito de preferência quando, de fato, eu tenho uma cláusula de direito de preferência e além dessa cláusula de direito de preferência ou cláusula de reserva, eu tenho a verbação do contrato de locação na matrícula de imóvel. Se eu não tenho isso, não há o que se falar em direito de preferência. Então tá, comprei o imóvel. Aí eu mando uma cartinha pro inquilino. Inquilino, ó, sou o novo proprietário, por favor, desocupe aí 60 dias, 30 dias, tá? Ah, não vou sair. Ou não responde nada. Eu faço uma ação de denúncia vazia, que o nome correto é ação de despejo por denúncia vazia. A gente vê na internet muito nome errado, as nomenclaturas equivocadas, hein? Ação de despejo por denúncia vazia, tá bom? Então você já sabe, despejo por falta de pagamento, despejo por denúncia vazia e existe o despejo ainda por descumprimento contratual. Então eu coloco no contrato dizendo que não pode pintar a parede verde. Vai lá o inquilino e pinta a parede verde. Não pode ter animais. Peraí, professor, animais pode, saiu uma decisão. Cuidado, hein? A decisão que saiu do Superior Tribunal de Justiça não se reflete em relação à locação. Ela é conexa em relação à situação de moradia em condomínio, animais. Se eu posso proibir animais ou não no condomínio. Então tá pacificado que não pode. A convenção, o regimento interno não pode proibir animais no condomínio, residir animais. O condomínio não pode ser proibido de ter animais. É isso que a decisão esclareceu. Na locação é perfeitamente possível o contrato de locação ter uma cláusula proibindo. Proibindo sim a locação para pessoas que tenham animais. Então isso ainda não temos uma decisão definida nesse sentido. Então prevalece o que tá pactuado. Tá bom? Então cuidado com isso. Informação importante. Vamos lá. Outra situação que eu quero trazer pra você é o despejo, chamado despejo por culpa exclusiva do locador. Muita gente acha, falha da graduação, que o despejo só pode ser feito pelo locador. Ou seja, proprietário ou possuidor. Mas não é verdade. O inquilino também pode fazer despejo. Pode usufruir de uma ação de despejo. Em qual situação, professor Júlio? Quando ele é induzido a erro. Toda vez que o inquilino é induzido a erro ou incomodado, ele pode fazer um despejo. Eu quero lembrar você que existe uma ação que chama rescisão de contrato, não tem? Estamos acostumados com essa ação, rescisão de contrato. Na relação locatista não há que se falar em rescisão de contrato, é despejo. O despejo é utilizado em vez de várias teses. Muitas vezes quem usa é o locador, mas pode o inquilino, o locatário, usar também. O despejo, utilizado pelo inquilino, pelo locatário, tem nome. Então, nota aí que isso é importante e valeu o curso também. Ação de despejo. Ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Esse é o nome correto, hein? Professor, eu posso usar uma ação de rescisão de contrato? Pode, mas não é a correta. Porque se você pegar e estudar a lei e a jurisprudência, a única ação que rescinde o contrato de locação é a ação de despejo. Ação de despejo tem dois efeitos automáticos. Em regra, rescindir o contrato e emitir na posse, quando é utilizada pelo locador. Quando é utilizada pelo inquilino, locatário, locatária, rescindir o contrato. Então, nome da ação, hein? Ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Eu posso usar essa ação com a tese induzimento a erro. Então, eu aluguei um imóvel e o locador toda hora bate na minha porta, não posso fazer barulho. Eu coloquei uma faixa, falando a promoção, vai o locador falando que eu quero que põe faixa de promoção no meu imóvel. Então, se eu conseguir provar que eu fui induzido ao erro, estou sendo induzido ao erro, cabe essa ação para rescindir o contrato. Qual que é o objetivo dessa ação, professor Júlio? Rescindir o contrato sem multa. Lembrando que eu posso acumular essa ação com perdas e danos, tá? Então, posso acumular essa ação com perdas e danos. Pergunta a você, vamos ver se está prestando atenção. Isso é importante, hein? Qual que é a ação de despejo que pode ser proposta pelo inquilino? Pergunta ao Cine, ao João, à Luana, à Cleo, ao Fabrício. Qual que é a ação? Ação de despejo por culpa exclusiva do locador, ok? Então, Fabrício, essa ação é importante, hein? Essa ação é importante e pouco utilizada, hein? Muitos colegas advogados nem sabem, a gente não aprende na graduação, infelizmente. Lembrando a você que a ação de despejo, em relação à precificação, eu sempre dou essas dicas que é muito importante. Nós temos que cobrar de 3 a 5 aluguéis, hein? De 3 a 5 aluguéis. É o valor de mercado. Professor, eu peguei uma ação de despejo e eu cobrei mil reais. Então, você está fora do mercado. Você está acabando com a sua advocacia. Existe um valor de mercado. Ninguém vence em profissão nenhuma ou em comércio nenhum por preço, mas por qualidade, tá bom? Então, cuidado. De 3 a 5 aluguéis é o que vale uma ação de despejo. Pode ser mais ou fica nisso. E eu falo muito de precificação porque a tabela da UB é muito ingrata, né? Ela não trata de forma correta. Ou é um valor muito superior ao que é cobrado de verdade ou um valor muito inferior. Tá? Então, cuidado com isso. Vamos lá. Então, o despejo por culpa exclusiva do locador é o despejo do inquilino. O inquilino é o autor da ação. Ele tem a intimidade ativa. Mais um despejo que eu queria comentar na nossa aula aqui. É o despejo por ato ilícito, hein? Professor, como assim? Despejo por ato ilícito. Professor, eu explico. Eu explico. O despejo por ato ilícito é uma ação que pode ser proposta pelo locador, seja proprietário ou possuidor, quando ele faz a locação no imóvel e descobre que naquele imóvel, seja comercial ou não residencial, está sendo elaborada, executada uma atividade ilícita. No ano passado, nós conseguimos uma decisão de um imóvel no Rio Grande do Sul. O professor foi contratado. Eu tive a honra de advogar nesse caso. Foi muito legal. Saiu na mídia também. O inquilino descobriu que o imóvel foi alugado, mas na verdade era um prostíbulo. Eu atuei nesse caso, fui o advogado dos autores, da família, a família conhecida, que é vinculada ao Tony Ramos, e nós conseguimos sucesso na demanda. Por quê? Porque foi provado que o fato era um prostíbulo. Então, por mais que o aluguel era pago em dia, e era pago em dia, pontualmente em dia, muitas vezes até com antecedência, cinco dias antes do vencimento, mas os locadores chegaram à conclusão que eles não queriam aquela atividade, aquele comércio naquela casa, porque era a casa que residia a mãe. Residiu a mãe, a falecida mãe. Então, tivemos sucesso na demanda. Então, culpa exclusiva é um despejo diferente, e esse despejo por ato ilícito também é um despejo que merece uma atenção especial, porque o nome é assim, ação, despejo, por ato ilícito. Tudo que nós vamos falar aqui é despejo, hein? Ação, despejo por denúncia vazia. Ação, despejo por descumprimento contratual. Ação, despejo por culpa exclusiva do locador. Ação, despejo por ato ilícito. Tivemos um caso também, um caso que foi em São Paulo. O inquilino alugou o imóvel, é um imóvel grande, tinha um quintal no fundo, e o inquilino começou a plantar maconha. Ele, a mulher, a família, plantava maconha. E depois de um tempo, parece, né? A professora, meu Deus do céu, tem de tudo. Tem tudo. Plantou maconha, só que era muita maconha. Então, na verdade, como ficou sabendo, o vizinho do lado tinha uma laje e começou a olhar e falou, meu Deus, mas que plantação é essa? É mandioca? O que é isso aí? Será que está vendendo mandioca? Não era maconha, né? E aí, a alegação, que era para uso próprio, foi aquela alegação. Mas, fato é que a judiciária decretou despejo por ato ilícito. Então, mais um exemplo prático e eu sempre gosto de provar o que estou falando e contar os casos práticos aqui para ajudar você. Tá bom? Então, fique atento ao despejo. Você já sabe agora precificar. Claro que a gente precisa aprofundar o assunto, o despejo, mas despejo tem tanto despejo que merece um curso só para a gente falar de despejo. A gente precisa de, pelo menos, umas 3, 4 horas para falar de despejo. Mas os mais importantes e desconhecidos, muitas vezes, e não estudados na graduação, foram tratados aqui com muito carinho, tá? Então, foi falado com muito carinho aqui. Vamos lá, vamos juntos aqui para a próxima ação, hein? Despejo, então, você está craque. Está moleza, hein? Está moleza, está fácil, está café com leite, porque nós estamos trabalhando as ações típicas, tipificadas na lei. Então, ruim, 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 quem leu a lei 8.245 sabe que existem essas ações. Daqui a pouco eu vou falar das ações atípicas. O melhor sempre fica para o final. Então, muita atenção aqui e acorda aí, que é importante. Despejo o artigo 58, tá? Vamos lá, vamos trabalhar agora a ação de concinação de pagamento de aluguel e acessórios da locação. Essa ação pode ser utilizada pelo locador e pelo locatário. Pelo locador? Sim. O locador, ele tem acesso ao seu imóvel e percebe que tem geladeira, fogão, micro-ondas, televisão. Tem que consignar isso. Não pode jogar na rua. Eu vou jogar na rua, que o imóvel é meu. Isso é conversa de bêbado. Vai fazer isso, vai tomar uma ação de perda de danos. Então, a gente tem que pensar juridicamente. Quando eu falo do inquilino, o locatário, ele ou ela, vai propor ação de conciliação de pagamento de aluguel toda vez que não consiga pagar o aluguel. Em virtude de uma recusa, não sabe de tal locador ou seu administrador, um advogado, advogado, corretor, corretora imobiliária. Então, vai consignar o pagamento do aluguel. Ok? Então, pode ser utilizado nessa situação também. Lembrando que cabe a consignação das chaves do aluguel. Professor Júlio, como assim? Por que eu vou consignar a chave? Chave representa a tradição. Presta atenção no que eu vou falar, hein? A chave representa a tradição. Eu tive a honra também de advogar num caso muito interessante. Um casal foi na imobiliária, pegou a chave. E aí, não sei o que aconteceu, se separaram. Só que eles devolveram a chave depois de três meses. O que aconteceu? A imobiliária cobrou na justiça. Cobrança de aluguel. E a alegação da defesa, você vê que o advogado, que não é estudioso igual você, o advogado, advogada, deixa a desejar, né, gente? Depois vão falar que é sorte. Ah, o doutor Fabrício, a doutor Sidney, João, a Cléo, Luana, é sorte. Sorte é uma ova, né? É disciplina, é estudo, é vontade de fazer o certo. O advogado da defesa foi muito fraco. Ele alegou o quê na contestação? Não, na verdade, eles nunca moraram no imóvel. Eles não moraram no imóvel, nunca chegaram, residiram no imóvel. Deu um tiro no pé e acabou confessando que eles estavam com a chave e receberam a chave diatal. Pronto. Chave é a tradição, gente. Chave é a tradição. Quando eu falo de chave, é a tradição. Por isso, na alocação, se você quer se livrar do aluguel, se livra da chave. Como que eu me livra da chave? Consiglando em pagamento. Ação de consiglação em pagamento. Então, fica aqui a dica pra você, tá? Então, ação importante, ação que deve ser estudada também, uma ação também que é cobrada de 3 até 5 aluguéis, tá? Normalmente, o despejo é de 3 a 5 aluguéis, se for despejo puro. Se for execução, despejo acumulado com execução, existe uma cobrança superior a 5 aluguéis, normalmente até 8, ou uma participação no valor da execução. Então, também acontece isso. Na ação de consiglação em pagamento, 3 aluguéis é o valor de mercado, normalmente. 3 aluguéis, tá? Lembrando que se o aluguel for um valor muito baixo, né? Então, na verdade, vai ser cobrado o valor mínimo. O valor mínimo dessas ações é de 5 mil. Vamos lá, vamos tratar agora da ação revisional de aluguel, em artigo 68. Lembrando que o despejo, 59, ok? Artigo 59. Falamos aqui da ação de consiglação em pagamento, 65. E a ação revisional? Revisional, artigo 68. Revisional tem legitimidade ativa o proprietário, o possuidor, o locador, e também o inquilino, o locatário, a locatária. Revisional é para mexer com o contrato. Muitas vezes a gente lembra, é aumentar ou diminuir o aluguel na revisional, né? Principalmente na alocação comercial. Mas ela serve também, essa ação, para rever uma cláusula contratual que eu entendo a ser abusiva. Talvez uma luva, talvez um aluguel em dobro, né? Isso é muito comum, um aluguel em dobro, um décimo terceiro do aluguel. Então, dá para rever isso também nessas ações, tá? Então, o importante é a revisional. Também, cinco salários mínimos, é o mínimo dessa ação, é cobrado normalmente três a cinco aluguéis também. Tanto para o locador, como para o locatário. O objetivo da ação revisional é rever o contrato, cláusulas contratuais ou o valor do contrato. Quero trazer uma dica importante, que foi anunciada no Supremo recentemente, hein? Não adianta fazer a ação revisional para querer diminuir o valor do aluguel, alegando a pandemia, economia no país, isso não cola, hein? Você tem que alegar uma situação fática. Anota aí, situação fática. Prova conexa. O que é isso? Você tem que alegar que o seu cliente foi prejudicado. Ou seja, tinha um metrô na minha frente, fecharam a porta do metrô, foi prejudicado. Eu tenho que rever o aluguel porque não vale mais, porque não tem mais aquele movimento na rua. Mas eu tenho que provar a minha dificuldade, o meu dano, ok? Então, não posso jogar a culpa no país, na política, hein? Alegações fracas vão levar a um deferimento da inicial. Então, cuidado, hein? Com a improcedência do pedido. Mais uma ação que eu quero falar com você é a ação do artigo 71. Ação renovatória. Essa ação renovatória, cuidado, hein? Cuidado. Porque eu preciso fazer prova. Prova de muita coisa. E muitas vezes eu não ganho, hein? Já aconteceu aqui no escritório da gente ganhar a ação renovatória. Já aconteceu de perder, sendo que o cliente tinha juntado todos os documentos na ação. Então, é uma ação traiçoeira. Cuidado com essa ação, hein? A ação renovatória, ela cabe, é uma medida judicial que cabe para renovar o contrato de locação comercial, não residencial. Essa ação é prevista no artigo 71. Temos que seguir todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. A petição tem que ser elaborada com todos esses requisitos. Mas tem requisitos próprios nessa ação. Precisamos tomar muito cuidado. Eu preciso provar nessa ação que o contrato é escrito. Eu preciso provar. Eu preciso provar que esse contrato de locação é de no mínimo 5 anos. Não precisa ser um contrato de 5 anos. Pode ser vários contratos que representam 5 anos, ok? Eu preciso provar nessa ação que o comerciante, o empresário, o cliente, o autor, tem 3 anos na mesma atividade. 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade. 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade, ok? Então, eu preciso provar isso na ação. Detalhe importante também. Eu preciso fazer essa ação no último ano do contrato, 6 meses antes do final. Muita informação, né? Então, eu vou repetir. Vamos lá. Vamos juntos. Presta atenção aqui, hein? Dorme não. Vamos lá. Ó, primeiro requisito dessa ação. Cumprir o artigo 319 do Código de Processo Civil. Pronto. Depois, eu preciso, para fazer essa ação, provar que o contrato é escrito, ok? Depois, eu preciso provar que o cliente, o autor da ação, ele ou ela, 5 anos no imóvel. Contratos cumulativos, um só. 3 anos na mesma atividade. E só posso propor essa ação no último ano, 6 meses antes do final. Ou seja, nos 6 primeiros meses do último ano do final do contrato. Ok? Último ano, 6 meses antes do final. Ou 6 primeiros meses que dá na mesma coisa. Tá bom? Essa ação, cuidado. Essa ação, ela tem o seu valor de mercado de 7 até 15 aluguéis. Na realidade. Porque é uma ação de muita responsabilidade. Além de provar esses requisitos, eu preciso provar, sim, a idoneidade moral do fiador. Eu preciso provar a garantia de fato. Então, eu preciso tomar muito cuidado em relação às garantias que estão previstas no contrato. Reafirmá-las. Então, é uma ação perigosa. E cuidado. É uma ação, cabe essa ação da renovação da renovação, mas nunca vem ninguém ganhar. A legislação brasileira fala que é possível usar a renovatória várias vezes. Mas, normalmente, você ganha uma vez só. Então, explica isso para o seu cliente, tá bom? Ah, ele quer tentar. É diferente. Você vai tentar a melhor tese. Mas, não é a realidade. Então, muita atenção em relação a isso. Eu trago para você aqui a contestação do locador. Além da defesa, além da defesa do direito que possa caber, ficará também adestrita quanto à matéria de fato, em matéria de defesa da ação inovatória, se não preencher o autor os requisitos estabelecidos nessa lei. Então, a tese de defesa é preencher esses requisitos que eu falei. Ou ainda não atender a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel, na época da renovação. Excluir da valorização trazida por aquele ponto ou lugar. Também é uma tese de defesa. Ter proposta de terceiros para locação em condições melhores. É uma tese de defesa. Tem discussão. E não estar obrigado a renovar o contrato também, conforme o artigo 52, também é uma tese de defesa. Então, fique atento em relação a isso. Até agora, café com leite. Porque essas ações estão previstas na lei do inclinato. Mas eu quero muito mais para você. Eu respeito muito quem assiste as minhas aulas. Eu respeito muito o advogado que está estudando comigo nessa hora. Advogado tem oficial de cartório, tem professor público aqui comigo também, tem procurador. Eu quero o seu bem. E eu quero que você, pelo fato de você ser estudioso, estudiosa, eu quero que você esteja acima. Com todo respeito, eu quero que você esteja, sim, na frente de colegas preguiçosos. Então, você merece o que tem de melhor. E eu trago para você duas ações que talvez você não conheça. Eu quero que você conheça hoje. Duas ações que a maioria dos escritórios, dos advogados, vão acabar dispensando, porque não conhece, não sabe. Duas ações que não são tipificadas na lei 8.245-91. Mas são ações importantes. São ações que merecem atenção. São ações atípicas, porque são doutrinárias e jurisprudenciais. Então, nota a primeira aí. A ação de indenização de fundo de comércio. É a ação do momento, hein? A ação de indenização de fundo de comércio. É a ação do momento. Essa ação de indenização do fundo de comércio é uma ação interessante, por quê? Muita gente acha que o inquilino, numa locação não residencial, numa locação empresarial, comerciante, restaurante, lava-rápido, posto de gasolina, escritório de advocacia, contabilidade, depois de cinco anos, se o locador pediu o imóvel de volta, perdeu, não tem direito nenhum. E não é bem assim. A jurisprudência esclarece muito bem, de dez anos para cá, isso nasceu nos Estados Unidos, em alguns estados, e o Brasil se adaptou a essa jurisprudência e, de fato, existe. Não temos uma lei, não temos um artigo, mas temos uma jurisprudência muito forte nesse sentido e temos diversas obras, diversos doutrinadores brasileiros que defendem isso, eu sou um deles. A ação, o nome da ação é a ação de indenização de fundo de comércio. A ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação tem o objetivo de reparar um prejuízo, reparar a perda do ponto comercial. Quem tem legitimidade ativa para propor essa ação? O inquilino, o locatário, a locatária, de uma locação comercial, não residencial, a partir do momento que ele tenha cinco anos no imóvel e três anos na mesma atividade. Ah, professor Júlio, eu sou advogado ou locador, então vou começar a falar para o locador só fazer contrato de três anos. Pode ser uma opção, só que você vai perder um mau inquilino. Professor, então o que eu faço para que esse direito à indenização não exista? Se você criar uma cláusula dentro do contrato, ela é nula. A lei do inquilinato é muito clara nesse sentido, ela é nula, apesar de não ter uma previsão legal, mas a justiça já tem declarado que é nula, então não adianta. Ou você vai fazer uma locação inferior a cinco anos, só que vai perder a oportunidade de um inquilino bom, seja ele ou ela, um comerciante, ou você pode trabalhar as teses de defesas contra essa ação. Quais são as teses de defesas? Vou falar já já, então espera aí. Vamos lá. Essa ação cabe, então, indenização do fundo de comércio, quando o cabeleireiro, cabeleireira, dentista, advogado, contador, o dono do posto de gasolina, a dona da pizzaria, te procura. E o imóvel foi pedido, foi requerido. Acabou o contrato, quero o imóvel de volta. Cabe essa indenização e essa ação é interessante porque pode forçar um acordo. Talvez um ano sem aluguel, seis meses sem aluguel, pode acabar um acordo. Essa indenização, eu preciso ter cinco anos no imóvel e três anos na mesma atividade. Eu preciso também, além disso, eu preciso fazer a contabilidade, qual é o meu fundo de comércio. Segundo a prática, a indenização de fundo de comércio pode ser calculada de várias formas. Contador, economista, mas o valor básico de um comércio. Quinze vezes o valor do lucro líquido. Uma pizzaria que dá dois mil reais por mês, você vai fazer vezes quinze. Dois mil reais por mês, líquido, pagando todo mundo, pagando aluguel, sobra dois mil reais. Lucro líquido, não bruto. Vou pegar o valor líquido, vezes quinze. Alguns dizem que o valor de mercado é esse, o valor líquido vezes quinze, de doze a quinze. Alguns falam em valor bruto. Então existe uma discussão se é valor líquido ou bruto. Hoje o entendimento é que é valor líquido. Economistas, contadores, utilizam outras teses também, outros balancetes para fazer esse cálculo. Mas esse é mais ou menos o valor que vale um comércio para você ter ciência. Cuidado, tem que ter provas. Não adianta alegar que o comércio dá cem mil reais por mês. E aí declara ou não declara isso? É um problema sério do brasileiro. Então precisa tomar cuidado. Tem livro caixa? Não tem. Tem extrato bancário? Tem que provar. Então cuidado. Teses de defesa, tese da contestação. Falência. Então se você está falindo ou estava falindo, não há o que falar em fundo de comércio. Vou te indenizar sendo que você faliu? Você não soube gerir o seu comércio? Outro ponto também de defesa muito bom é a falta de pagamento. Aluguéis em atraso, acessórios em atraso, também é uma defesa. Muito forte, por sinal. Outra tese de defesa é requisição ou interdição do imóvel. Também não há o que se falar em indenização porque o imóvel é interditado. A desapropriação também é um ponto importante. Mais uma ação nova que eu queria tratar com você, que é a ação reparatória de luvas. Uma advogada me agradeceu. Ela mandou até uma caixa de chocolate, fiquei feliz. A Rosiane, ela mandou uma caixa de chocolate, ela e o irmão, porque numa aula minha, acho que foi na internet, não lembro agora, mas ela conseguiu ganhar uma ação reparatória de luvas e recebeu em dobro o valor das luvas de uma cliente. E aí várias pessoas começaram a procurar ela porque ela começou a divulgar para uma galeria, inquilinos de uma galeria. E ela falou que ela conseguiu comprar a casa dela com essas ações. Então, ela mandou uma caixa de bombom lá, fiquei muito feliz. Professor Adora Chobolati. Então, muito bom. E ela conseguiu um nicho. Na verdade, essa galeria praticamente inteira contratou ela porque o proprietário da galeria cobrava na renovação do contrato. Essa luva. E a luva é crime. Então, ela fez uma denúncia criminal conforme tinha ensinado na aula e fez uma ação cível, nome da ação, ação reparatória de luvas e indenização em dobro. Requer o valor em dobro. Ele cobrava 50 mil reais. Então, olha só. Então, quando a galeria deixou de existir porque ele vendeu para ser construído um prédio, todo mundo ingressou com a ação. E ele e a família tinham condições, conseguiram receber. Então, interessante. Olha que legal, hein? Valeu ou não valeu, hein? Falamos aqui no curso, então, falamos aqui das legislações, falamos aqui do Código Civil, que trata de locação, Estatuto da Terra, falamos da lei do inquilinato, falamos dos pontos polêmicos, elaboramos um contrato de locação justo aqui, correto, falamos das ações locatícias, das teses novas. Então, com muito carinho, nós estudamos muito aqui, tá bom? Legal. Vou abrir para perguntas aqui. Fabrício? Tranquilo? Estou pronto. Legal. João? João também está aqui. Quem quiser falar, fazer pergunta, só abre a câmera aqui, que eu libero, tá? Então, a aula foi show, então. É? Legal. E aprendemos a precificar também. Uma forma de proteger a advocacia, doutores, é criar um padrão. Claro que cada um tem o seu preço, né? Claro que tem isso. Mas criar um padrão. Quanto mais a gente tem um padrão na advocacia em relação aos honorários, mais protegida a advocacia e o cliente fica também contra os maus profissionais, né? Então, isso é importante. Gente, boa noite. Obrigado por tudo. Estou à disposição. Lembrando que tem um curso de uso capião presencial. Quem quiser vir aqui no escritório, venha. É um curso fantástico. Sabe o dia todo. Venha, que é fantástico, hein? Você vai gostar. É só entrar no site que você vai ver a data direitinho. Sabe o dia todo. Os outros cursos, tem o curso de organização de imóveis. Vai acompanhando, vai acompanhando. Quem está fazendo a pós, parabéns. Quem não está, fica aqui convidado a fazer a pós online. Tem plantão de milhões por mês. E fica convidado a ler meus livros também, tá bom? Esse, uso capião, em breve locação. Tem muitos livros aí. Mais de 20 livros à sua disposição, tá bom? Doutores, boa noite. Por uma advocacia melhor, hein? Tchau. Grato. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado, João. Sim, gente. Tchau, Fabrício. Tchau.